Olá, amigos tricultor e profissional do setor! De volta mais uma vez no nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da tricultura brasileira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é sempre um prazer poder contar com a sua companhia aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio do Fundecitrus. Nós sabemos que o greening é o principal desafio da tricultura mundial, pela sua complexidade enquanto doença e também pelas alterações biológicas e comportamentais que a bactéria provoca no psilídeo, desafiando o manejo, tornando o manejo ainda mais difícil, e nós sabemos que o greening não tem cura. O que nós temos neste momento é a eficácia de um bom manejo e estudos em desenvolvimento para a identificação de estratégias que possam auxiliar na mitigação dos sintomas do greening e na redução dos impactos sobre a produção nos pomários, diminuindo a queda dos frutos. Nós estamos falando sobre reguladores vegetais, tema que vem sendo estudado pelo Fundecitrus em parceria com a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Para essa conversa, a gente tem o prazer de receber nos nossos estúdios o pesquisador do Fundecitrus, Franklin Bellow, e a pesquisadora da Universidade da Flórida, Tripti Vachisti, que está visitando o Brasil para acompanhar os experimentos desse trabalho realizado com o Fundecitrus. Vamos lá, porque por aqui, você sabe, a nossa conversa sempre rende. E eu começo agradecendo a presença da Tripti aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Thank you. Obrigada. Thank you for having me. It's my first visit to Brazil and I'm really looking forward to learning and seeing things here. Nós também vamos aprender muito com você, Tripti. Franklin, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente, com companhia do exterior. Obrigado pela oportunidade novamente, Rodrigo, dessa vez com uma convidada bastante especial para a gente. You are welcome in our Fundecitrus podcast. E eu vou começar justamente com a Tripti. Tripti, como se iniciou esses estudos dos reguladores e há quanto tempo você vem se dedicando a eles? Thank you for the question. So, we have been working on plant growth regulators for more than eight years now. And this all work started because we wanted to see if we can improve production of HLB affected sweet oranges. And so we started looking into plant growth regulators because they can help the tree growing better. Ok. Ô, Franklin, deixa eu falar com você o seguinte, qual que é a importância desses estudos, dessa dedicação que vem havendo em identificar o melhor regulador vegetal para tentar encontrar aí o melhor, para tentar chegar ao melhor desempenho possível? Qual que é essa importância? Rodrigo, como a gente sabe, o HLB é uma doença que não tem cura e existem pouquíssimas oportunidades ou alternativas para a gente usar e amenizar o efeito da doença nas plantas. E uma dessas alternativas é o uso desses reguladores vegetais para melhorar a situação dessas plantas, dos sintomas e reduzir a queda de frutos. Uma planta, quando ela está afetada pelo HLB, ela tem todo o sistema hormonal dela desestruturado, desregulado. Então, quando a gente aplica um regulador no campo de forma exógena, ou seja, que não é produzido pela planta, o objetivo é que haja uma maior regulação dos processos biológicos da planta afetada e assim ela consiga sofrer menos com os impactos da doença. Muito bem. Tript, quais os principais reguladores vegetais e os efeitos deles, principalmente, nas plantas contaminadas com o green? Então, o main PGRs que nós estamos trabalhando one é o gibralic acid. E o gibralic acid é um natural ocorrendo plant growth regulator e faz um loto de diferentes coisas na planta. Mas, em nosso caso, o main effect que nós vemos é que 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 E como vem se desenvolvendo esse uso na Flórida? É uma medida usual, é comum entre os tricultores? Qual é a expectativa? Agora, há alguns tricultores estão fazendo exatamente o que nós estamos perguntando. Há outros que estão mudando baseada na produção, porque nós precisamos de fazer isso, ou que eles precisam de funcionar para todos. E todos têm sua própria maneira de fazer isso. Eu vou dizer que há cerca de 80% de flores de flora que estão usando um tipo de planta growth regulador. Então, é muito popular. Agora, a expectativa de uso de planta growth regulador é que vai aumentar a flora, reduzir a flora, e 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 a flora. Muito bem. Franklin, falando já de maneira prática, qual que é a época mais adequada para fazer a aplicação? Bom, na verdade, o uso dos reguladores é um assunto bem delicado. Tem que ser bem compreendido por quem vai utilizar, porque a época realmente é um assunto, é um ponto muito importante. De modo geral, como a Tripte comentou, existem dois reguladores principais, o ácido giberélico e a auxina sintética, que é o 2,4-D. O ácido giberélico deve ser aplicado principalmente no final do verão e durante o outono, época em que as plantas estão reduzindo a atividade biológica. E o 2,4-D, ou a auxina, também, mais ou menos nessa época, só que um pouco mais tarde, mais durante o outono, talvez no comecinho do inverno, pegando ali a mudança de cor do fruto, para realmente evitar a queda prematura desse fruto no chão. Muito bem. Tripte, além desses reguladores, há outros produtos que estão em avaliação nos Estados Unidos? Sim, então, estamos olhando para outros produtos que estão em avaliação. Um deles é chamado Cytokinin. É também um naturalmente ocorreng planta regulador em plantas. É um dos produtos que estão em avaliação mais rápida e mais cenas. Então, qualquer vez que há de fruto ou há de fruto ou há de fruto, 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 há de fruto. Esse particular planta regulador pode ajudar. O preliminário resultados são muito promissos, especialmente quando aplicado em spring e summer. Então, sim, mantenha em avaliação para mais resultados lá. Muito bem. Franklin, a gente sabe que existe um intercâmbio histórico entre a extricultura brasileira, a extricultura da Flórida, a extricultura aqui de São Paulo e da Flórida. O Fundo E-SITES também está estudando esses reguladores? Em que estágio estão esses estudos? Sim, Rodrigo. Essa colaboração, esse intercâmbio vem de longa data e nesse tema não é diferente. Os estudos foram mais aprofundados, começaram a ser mais aprofundados com os trabalhos da TRIPT nos últimos oito anos, como ela comentou. E nós aprendemos muito com os trabalhos dela, estamos aprendendo bastante com a visita dela aqui, esse é um dos motivos também da presença dela aqui no Fundo E-SITES, visitando a nossa extricultura. E começamos já no ano passado a realizar trabalhos em campo, ensaios para avaliação desses reguladores também, principalmente em plantas afetadas, bastante afetadas pelo greening. Esse ano nós temos mais dois ensaios no campo que a TRIPT vai visitar, os quais foram estabelecidos já como resultado, como fruto dessa interação com ela. Nós tivemos reuniões ao longo do período preparatório para estudar quais melhores tratamentos nós deveríamos estudar. Então nós tivemos essa interação prévia e agora aqui com ela no Brasil, essa interação deve só ganhar mais força e ser cada vez mais direcionada, de forma a entregar resultados mais objetivos e práticos para os tricultores. A gente sabe, usa-se no setor que não existe a bala de prata, não existe só um caminho para combater o greening. Acho que os reguladores estão dentro desse contexto de se buscar estratégias diversas para fazer o enfrentamento da doença, que é tão grave, por onde passou, deixou rastros de destruição mesmo. Esse produto, os reguladores, qual é o potencial deles? A gente falar de potencial, o que eles podem, o que a gente pode dizer disso, Franco? Os reguladores são uma estratégia, digamos assim, pontual para as plantas que já estão afetadas pelo greening, elas já estão doentes e vão começar a perder muita fruta. Nós temos 38% das plantas do nosso parque citrícola afetadas, afetado pelo HLB ou pelo greening e essas plantas, quando mantidas no campo, elas vão começar a sofrer pela doença. O principal efeito é a queda prematura de frutas, mesmo nos estádios iniciais de severidade, as perdas começam a ser visíveis, a gente está observando isso cada vez mais no parque citrícola. Então, esses reguladores, eles vêm para aliviar um pouco essa situação. Amenizar. Amenizar. Eles não vão resolver o problema da doença, eles não vão tratar a doença propriamente dita, que é como ela comentou. O ácido giberélico, ele melhora a vegetação, ele deixa o fruto verde, então ele fica retido por mais tempo. A planta, ela tem uma certa recuperação visual, mas é tudo paliativo para se evitar maiores perdas em função do greening ao longo da evolução da doença no cão. É, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Claro, a gente já falou mais vezes antes aqui, a gente já falou algumas vezes hoje que o greening não tem cura. Nós estamos falando do potencial de um tratamento paliativo, né? Exatamente. Para poder minimizar sintomas, uma vez que a legislação permite que plantas, me corrija, em acima de oito anos, doentes estejam no pomar. Exatamente. Então, cada vez mais teremos plantas doentes no pomar pela pressão da doença, tem um aspecto da legislação. Então, em algumas áreas, esse número é bastante alto, a proporção de plantas doentes, e uma alternativa, sim, é utilizar os reguladores para diminuir esse impacto. Eu estou fazendo essa ressalva porque é natural que o estricultor, toda vez que houve uma possibilidade, já falando da planta doente, se interesse. É uma doença com a qual a gente está sofrendo há 20 anos, né? Isso, mas não dá para esperar que essa estratégia vai substituir as medidas preventivas, que são muito importantes. Então, na base do manejo. Tript, existem efeitos colaterais no uso dos reguladores? Então, com a use de planta doente reguladores, existem algumas preocupações, como com a use de jabrilic acid, com a uso de jabrilic acid, que sempre mantém o proteção doente, de proteção doente, então, é um problema, se você realmente quer a sua proteção, se você realmente quer a sua proteção, se você realmente quer a sua proteção, você tem que a jabrilic acid, certo? Mas, não afetam a qualidade da internal, então, é bom. O que é bom, sua proteção e a proteção doente, não afetam, então, é bom. Com a use de 240, se a 240 é aplicada quando há muito de novo, novo, growth no trê, 240 pode afetar, que pode causar uma leaf burn, então, se você tem um novo, novo, growth acontecendo, o grão deve não usar 240, que seja, não pode usar 240, em que particular momento, só espera para que growth, que mature, e então aplicar. Então, há side effects, mas você pode trabalhar com os, porque os benefícios são muito mais. Um outro ponto, Rodrigo, que é importante mencionar, que quando esses produtos são usados em momento errado, pode comprometer toda uma safra com um florescimento inteiro. Por exemplo, o ácido gibérélico, ele inibe florescimento. Então, muitas vezes, quando ele é aplicado, na época que eu mencionei, no outono, no final do verão, ele vai inibir um pouco do florescimento, mas essa inibição não é impactante, porque a planta produz milhares de flores e o que resta vai ser suficiente para manter a produtividade. No entanto, se essa aplicação ocorre em momento errado, muitas vezes muito próximo ao florescimento, lá no inverno, no final do inverno, pode comprometer esse florescimento principal, que vem depois do inverno, de uma maneira muito séria. E o 2,4-D também. Então, ele pode induzir a um florescimento excessivo, essas flores caírem, os chumbinhos, o pequeno fruto também, causar fitotoxicidade, como ela comentou, nas folhas. Então, é um assunto que exige conhecimento, cuidado do produtor, da pesquisa. Então, a gente está sendo bastante cauteloso para conhecer esse assunto nos mínimos detalhes, para que não passemos uma informação equivocada. Não é como a aplicação de um fungicida, um inseticida que se aplicar em um momento inoportuno, não necessário. É inócuo. É inócuo, ele não vai ter a resposta. Nesse caso, é diferente. Pode prejudicar bastante a produtividade do pomar, se aplicado no momento errado. É, e um cuidado, porque não faz parte do nosso trato, né? No dia a dia, é algo que, quando vier, não é? É, é, fala aí. Eu costumo brincar que o uso de reguladores para contornar um pouco a situação do greening é como o remédio que a gente toma para a tireoide. Quando a tireoide está desregulada, a gente toma um remédio para se regular. A planta com o greening, ela está totalmente desregulada. E a aplicação do regulador, ela vem para compensar essa desregulação. Mas tem que ser feita no momento certo, na época certa. Senão o efeito é muito pior. Perfeito. Franklin, e em termos de custo? Qual que é o impacto econômico? De modo geral, a auxina sintética, o 2,4-D, tem um custo bastante baixo, menos de R$ 5,00 por hectare por aplicação. O ácido gibérélico já é um produto mais caro, que tende a variar por volta dos R$ 250,00, R$ 300,00 por hectare por aplicação. É claro, esses valores podem ser variáveis, mas só para dar uma dimensão. E além disso, a gente tem a necessidade do uso do adjuvante também, para facilitar o espalhamento e também a absorção desses produtos quando aplicados. Franklin, ele ainda não é permitido no Brasil. Como é que está a liberação? Como é que estão essas conversas tratativas aí com os órgãos competentes? Ótima pergunta, Rodrigo. Em relação ao ácido gibérélico, o produto já está registrado para uso em citros, uma aplicação. Nossos estudos contemplam mais de uma aplicação, os estudos da Tripte também. Caso a gente encontre a necessidade de mais de uma aplicação, teremos que fazer alteração na bula, porque hoje temos apenas o registro para uma aplicação, estamos de olho nisso também, mas a boa notícia é que o citros está na bula do ácido gibérélico. No caso do 2,4-D, a notícia também é bastante positiva, porque nós não tínhamos o 2,4-D registrado para citros, nem como herbicida, nem como regulador. E agora a gente tem no horizonte, muito próximo, o regulador, o 2,4-D, para uso em citros. Como regulador, três aplicações ao longo da safra, e isso deve entrar na bula do produto nas próximas semanas. Já saiu o Diário Oficial da União, então o uso do 2,4-D, da auxina sintética em citros, será regulamentado, na verdade já está regulamentado, só falta a publicação da bula. Então essa é uma grande notícia para os tricultores poderem utilizar essa ferramenta com maior tranquilidade e livremente no setor, e a gente inclusive melhorar, discutir, falar mais sobre isso, para evoluirmos nesse sentido também. Muito bem. Franklin, acho importante, já conduzindo para um fechamento, ressaltar que não substitui, de novo, o manejo convencional, as medidas preventivas, e até fazer um paralelo, porque a gente está falando da Flórida, mas são cenários diferentes. Então eu queria que você colocasse em contexto esses reguladores na estricultura de lá, na estricultura daqui. Perfeito, Rodrigo. Nós todos sabemos, a maioria de nós sabemos, que a estricultura da Flórida está em um cenário muito complicado, é mais de 90%, quase 100% das plantas estão afetadas pelo HLB, a severidade da doença lá é muito alta, então o uso dos reguladores lá tem um efeito muito evidente em quase toda a estricultura, porque há uma perda muito grande de fruta pela queda prematura, que gira em torno de 50%, a nossa queda flutua próximo dos 20%, mas tendendo no último ano foi 19%, então é ainda bastante diferente. nós temos uma incidência de plantas doentes ainda baixa, mas nas regiões, nas situações onde a severidade está alta, o cenário é muito parecido com a Flórida, porque as perdas pelo greening vão começar a aumentar, a gente já viu o novo número liberado recentemente de 8,4% de queda por HLB em todo o setor, tem região com 17% de queda por conta da doença, é muito alta, então nesses cenários de alta incidência, acaba que se aproximando do que a gente está vendo da Flórida e a utilidade também dos reguladores. Tript, once again, thank you for visiting the Citrus Podcast, muito obrigado pela sua presença, por nos visitar aqui, e eu queria que você deixasse a sua mensagem final, your last message for us. All right, so I would like to say that plant growth regulators have great potential to improve the tree growth and can reduce pre-harvest fruit drops significantly. Multiple applications help the tree more, so you have to have repeated applications, but at the same time I would like to also mention that it's not a silver bullet and it's not the one thing, it's one of the production practices, it's another tool that our growers have to use with everything else. So, thank you. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Franklin, sua mensagem final. Eu concordo com a Tript, é importante ter ciência de que é apenas uma ferramenta, o uso do regulador é apenas uma ferramenta, entre algumas que nós temos, as preventivas, nós temos mais ferramentas preventivas do que remediativas, então, o uso do regulador é uma das poucas ferramentas remediativas e tem que ser usado com cautela, então, estamos trabalhando firmes e intensivamente aqui no Fundecitos, em parceria com quem entende, para entregar o melhor para o estricultor, um tratamento que reduza o impacto da doença ao menor custo. Todos os esforços da instituição, quase todos os esforços da instituição, se voltam para o enfrentamento dessa doença tão séria. E o meu recado para o estricultor é que ele não abandone as medidas tradicionais de manejo do greening, as medidas preventivas. Recado dado por mim, recado dado principalmente pelos nossos convidados aqui, recado dado por todos, e eu quero agradecer a presença nos nossos estudos, do pesquisador do Fundecitos, Franklin Bellown, muito obrigado, e também pela pesquisadora da Universidade da Flórida, a Tripti. Deixe, leve um abraço especial para os seus amigos lá dos Estados Unidos, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. E eu lembro que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitos Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo você.